E hoje o clima é de saudades, pelo menos pra mim, porque chegamos no último episódio dessa temporada. Então vamos pra mais um Rolê no Sofá. Aqui quem fala é o Lucas Veloso e estamos em quarentena. O podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Toda sexta-feira a gente chega com o Rolê no Sofá. Vamos te contar o que tá rolando demais da hora pra fazer no fim de semana. Daí mesmo, do sofá de casa. Nessa semana eu tava vendo algumas coisas pra indicar aqui e acabei recebendo o link de uma playlist com algumas músicas da cantora Alcione. Como eu disse no começo do episódio, este é o último programa. E pensando nisso, acho que a indicação é válida. A sugestão foi da Larissa, diretamente de Aracaju, em Sergipe. No Spotify, o nome é Alcione para nós. Pra ver o que te espera, vamos ouvir um trechinho. Aliás, queria pedir licença pra indicar uma coisa que eu ajudei a fazer. Uma matéria sobre o João. Mas você me pergunta, quem é João? João é um porco criado como animal de estimação por uma diarista, no Cangaíba, na Zona Leste de São Paulo. Há umas semanas atrás eu colei por lá com Léo Brito, o fotojornalista da Agência Mural. A gente gravou com eles. O texto e o vídeo foram publicados nessa semana no site da agência. O nome dela é Rose e eu separei um trecho aqui da fala. Escuta só. O João foi assim, eu sempre tive um sonho de comer um leitão assado com uma maçã na boca. Aí tá bom. Fui até o sítio, vi vários leitões lá. Aí um amigo meu que também tem o sítio falou assim, ah, vou trazer um leitão pra você, né? Pra você, no Natal você vem e mata ele e realiza o seu sonho, você come. Tá bom, aí ele trouxe, paguei ele, paguei. E o bichinho foi crescendo. Ele tinha mais ou menos uns 4,5 kg. Ele andava na coleira que nem cachorro, né? Picava no colo. E aí de lá pra cá eu comecei a pegar aquele carinho por ele e logo em seguida eu coloquei o nome dele de João. Nas redes da Mural a história bombou. Fica a dica. Vamos ouvir o convite do João. Agora nós temos algumas indicações dos nossos muralistas. A próxima dica, na verdade duas, quem nos mandou foi a Pietra, correspondente da Agência Mural em Vila Medeiros, na Zona Norte. Vamos a elas. Oi, aqui é a Pietra. Eu moro na Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo. E a minha dica pro rolê do sofá dessa semana é a live de 30 anos do Skank, que vai acontecer agora no sábado, às 20 horas, no canal do YouTube deles. Não divulgaram um set list, eu pelo menos não achei. Mas ouvi dizer que essa live vai ser tipo uma viagem no tempo. Então se você também é um skank e é meio manteiga derretida, que nem eu, já preparo o lencinho. Já que não vai dar pra ir no show, né, da banda que tava fazendo a turnê de despedida, que tava programada pra esse ano, e acabaram cancelando por causa do corona. A segunda dica dela é uma série da Netflix. É uma série espanhola chamada Valéria, que tá disponível no Netflix. Eu confesso que eu sou bem ruim de acompanhar séries muito longas, por isso que eu gostei dessa, que conta a história de quatro amigas misturando um pouco de comédia e drama. Essa série é leve e bem rapidinha de maratonar. É isso, um beijo. Agora é a vez do Matheus, nosso correspondente em São Matheus, na Zona Leste. Ele fala pra gente de um livro. Fala, ouvintes do De Rolê. A minha indicação pra esse final de semana é um livro, chamado de Guria Cabra Macho, Masculinidades no Brasil. Esse livro, organizado por Márcio Caetano e Paulo Melgaço da Silva Júnior, traz uma série de artigos sobre as construções de masculinidades no Brasil, passando pela masculinidade negra, as masculinidades trans e homossexual, e a masculinidade heterossexual também. E quem ficou interessado na obra, há alguns sites onde é possível baixar. Só dá um toque aqui pra gente que a gente te manda. E da Grande São Paulo, nossa correspondente Kátia Flória também fez uma indicação. É a série Dark, também na Netflix. A série que eu indico é Dark. Uma história com drama, suspense e ficção científica. Conta o desaparecimento de uma criança, os segredos, uma viagem no tempo, que abrange várias gerações. Valeu, Kátia! Então, por hoje foi isso, gente. Valeu até aqui e vamos ficar na saudade e um até logo. Porque daqui a pouco a gente está de volta. Foi um prazer e muito obrigado pelas últimas cestas e todos os rolês que a gente deu. E por aqui a gente termina a primeira temporada do Em Quarentena. Esperando que tudo isso passe logo pra que a gente possa se encontrar nos rolês fora do sofá. Este podcast teve edição de Wagner de Alencar e edição de áudio com a Juliana Santana. O apoio foi do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos no site da Agência Mural. agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Por fim, lave bem as mãos. Se puder, não saia de casa e até breve. Se for ruim nem me fale Curtindo no quintal, aí é mais suave Aí é mais suave Suave, suave, suave Bambuco Obrigado.